Oi neném, oi neném, oi neném A vovó não tá aqui neném, e agora? Agora? E agora? Ai, cresceu ainda Fala vovó, vovó e vovô, vovó e vovô, o tatá tá com saudade Fala, tatá tá com saudade Oi Saudade, saudade Por que? Por que a vovó não fala nada? A vovó não tá aí A vovó não tá aí neném Não tá aí Ai, então tchau vovó Tchau 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 Tchau